E aí, meus assistidores, estamos aqui para mais um vídeo mansa. Galera, nesse vídeo estaremos aí pilotando dois caminhões aí de dois famosinhos aí na internet. Já estamos aqui com o de Bruno Garcia. E vamos pegar a pezinha do João do Grado daqui a pouco. Vamos dar um rolê aqui. Vamos podar todo mundo aí nas curvas. 90 na reta e 150 nas curvas. Esquecemos de botar o lameirão. Vamos botar aqui. Estamos aqui no NH, né? De Bruno Garcia. Vamos botar logo o lameirão, né? Que eu esqueci aqui. Essa carga aí, essa dois eixos com a lona, é lá do canal do doidinho, tá ligado? Se inscreve lá, vocês estão ligados. Cadê? Eu baixei um novo aqui, ó. Vim vendo intensamente. Olha, a barca. Massa demais, meu parceiro. Vamos ouvir música hoje. Vamos dar aquele rolêzinho, né? Que a galera gosta de assistir mansa. Não é o carro. Tá do mesmo jeito do original. Chegando aqui na lombada. Galera, vocês querem assistir aí no diretão. O modo diretão aí que tem agora. Massa. Que só uma fera. E não é de Dantruque, não, é. Ô, Dantruque. E não é doidinho modo, não. É de outro cara aí. Se vocês quiserem, comenta aí. 90 na errete e 112 nas cruvas. Legal o sonzinho aqui. Cheia de pose nessa rede social. Cheia de pose na... Quem vê de nós... O cara canta igual a eu. Nã, 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 nã. O dono da lancha é o cabeça branca. A chamã que paga é o cabeça branca. Porque novinha na hora da selva. Junto com as amigos, coroa nunca aparece. O dono da lancha é o cabeça branca. Olha o radar, olha o radar. A chamã que paga é o cabeça branca. Porque novinha na hora da selva. Junto com as amigos, coroa nunca aparece. Ao vivo, menino. Para padecer, menino. Aqui nós canta a música sem saber. Chama, meu filho. Chama, meu filho. E é um cidadão de bem. Um imensalho que precisa achar. O YouTube doido. É porque, velho. Às vezes eu deixo o vídeo aí. E ele não sai no tempo certo, tá ligado? E eu não posso mudar, não. Mas o homem vai me cortar nessa carreira. Ponteiro colado. Não vai, não. Ponteiro colado. Ponteiro colado. Mas o dono da lancha é o cabeça branca. Olha o Fiat Uno, velho. No doce. Freando. Fica aí, papai noel. Olha, doido. A carreira. Outra coisa não. Agora é ovo. Massa demais esses rolês assim com som, né, velho? É massa que som. Galera, em live de GTS1. Vamos fazer aí qualquer dia. Dando um rolê aí. Loucão. Bora. Vou tirar um dia aí pra fazer. É que meu PC tá com derrame, tá ligado? Tenho que ver se ele ainda tá funcionando. Tem muito tempo que eu funcionei ele, tá vendo? Mas vou testear. Será que dá quebra de asa? Tome. Vou, vou. Vou pro outro lado e vou pro outro. Eita, pulo da... É. É. Oxe, eu já sei. Vou dar quebra de asa com... Com as motes em cima. Na pezinha de João do Grau. Oxe. Lascou-se. Deixa eu pegar ela. Já chegamos aqui no destino. Massa. Ó, entra aqui. A direita. Massa. Tudo nos conforme. Conseguimos fazer a viagem aí. De boa. Sem nenhum problema. Sem empolcar pneu. Sem tombar. Sem... Né? Sem nada. Sem acidentes aqui no jogo. Manobrar aqui. Deixar aqui. Que Bruno Garcia vai vir buscar. E João do Grau vai trazer a dele aqui pra nós. Graças a um vídeo manso. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida. Bom dia, meu patrão. Olha nós aqui. Já pegamos aqui a pezinha de João do Grau. As motes em cima aí. Pra você que não viu o outro vídeo. Você tá vendo agora. Tem quantas motes aí? Treze motes, é? E vamos dar um rolezinho agora. Olha, com as motes em cima. Se ele não tiver mais habilita aí. Essa cinta aí. Trazada. Vai cair moto. E quem pegar é sua, vô. Sai pela contramão aqui. Massa. Qualificadamente. E aí galera. Qual moto você pegava aí? Dessas aí. Laranja, vermelha. Amalero. Azul, branco. Rosa. Vou pegar a vermelha. Vamos só dar um balãozinho aqui. Pra gente ver. Que a gente vai testar. Se corre muito. Carmo alto em cima. Com as quebras de asa. Olha como tá bonitinho esse carro. Chega nem dar vontade de andar, vô. Galera, se vocês quiserem no próximo vídeo eu trago aí. Um diretão aí. Com pente na turbina piando. Tudo funcionando aí no GT. GT. Esse aqui é a RIA. Aqui no TRD. Beleza? E vai pegar em... Acho que é no... Não lembro mais. Parece que é no Bob. E o pente na turbina é pra todos os caminhões. Olha. Eita. E aí. Vamos dar uma carreira. Hoje eu tô desejando... Tá. Vamos por aqui, palopra. Quem passar, o ranclabanta. Não passa não, ninguém. Carreira da... E também mata o desejo dela. E foi a noite toda assim. Ela grudada em mim. Olha. Eita. Fera. E aí. É massa, vô. Quebra de arcar moto. Olha. Vum. Então, diz, coi. E aí. De novo. Vum. Vum. Eita. Doideira da... Eita. Fera. Volta pra bicho, que é, mango. Vum. Ixi. Errei. Erra. Volta a mão. Volta. É ruim de voltar. Xuxa, xuxa. Xuxa, xuxa. Eita. Que badeada. Já pensou? Os caba tivinha. Volta, marido. Que tá parando, véi. Modo fotografia. Virando, óé. É isso aí, galera. Gostou do vídeo? Inscreve no canal. Tamo junto. E é nóis. Valeu.